Olá, no quadro Direitos do Consumidor dessa semana, nós estamos dando uma sequência de dicas nesse ano em que o Código de Defesa do Consumidor completa 26 anos. Essa semana eu vou trazer uma outra cláusula contratual que merece ser considerada como abusiva, que será aquela cláusula que se prevaleça da fraqueza, da ignorância do consumidor, levando em consideração a sua idade e assim vai. Renato, será que é uma cláusula contratual abusiva aquela que se prevalece da fraqueza, da ignorância? Sim, porque isso fere o princípio da boa-fé. Todas as vezes que vocês estiverem falando de contrato, se você tiver uma dificuldade de achar um artiguinho na lei, diga, olha, isso fere o princípio da boa-fé objetiva. Isso é um nome bonitão que as pessoas usam lá no direito. Aqui, para a gente, para um linguajar bem tranquilo, é só dizer o seguinte, olha, essa cláusula é abusiva. Se eu tenho uma cláusula, se eu tenho uma prática comercial que se aproveita da idade... Renato, me dê uma prática comercial que se aproveita da idade de alguém. Bom, se você recebe uma publicidade que mostra lá, compra papai, cerca de 70% dos hábitos de consumo de uma família em que existe uma criança, esses hábitos de consumo são pautados pela criança. Então, é o desejo da criança que move o desejo da família. Renato, um idoso dá para ser influenciado também? Colocam meninas muito bonitas no atendimento de instituições financeiras naquele momento do crédito consignado. Olha, dá para debitar isso aí em conto, o senhor que tem uma aposentadoria, e é uma menina muito bonita, muito charmosa, conversando. O velhinho lá, já crente, crente que é galã, né? E aí tenta ali dar uma cantada nela. Não é uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês, mas vejam como é que existe a possibilidade de você influenciar nas escolhas de uma família, seja de crianças, seja de adultos, seja de idosos. Tudo bem? Fica a dica dessa semana aqui no nosso quadro Direitos do Consumidor. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.